E a Justiça de Presidente Epitácio condenou o delegado da Polícia Civil Donato Farias de Oliveira a mais de 20 anos de prisão. Ele é acusado de fraudes no sistema de emissão de carteira nacional de habilitação. Também foram condenados outras cinco pessoas envolvidas na fraude. Quatro funcionários públicos da Ciretran de Presidente Epitácio e um dono de autoescola. Segundo a sentença, o delegado Donato Farias facilitava e fornecia seu código e senha pessoal de acesso ao PRODESP Sistema da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo para os funcionários da Ciretran fraudarem os processos de emissões de CNHs. A Justiça determinou que todos os seis réus poderão recorrer da sentença em liberdade. Nós tentamos falar com o advogado do delegado, mas ele não foi encontrado.